É muito entusiasmante, depois de todo este processo, que todos nós sabemos que foi longo, ver a obra acontecer, ver este edifício a ser transformado naquilo que nós sempre ambicionámos que ele viesse a ser, um verdadeiro polo transformador de toda a campanha, um investimento absolutamente fundamental, um equipamento âncora. Portanto, o que eu sinto que sempre cá venho é entusiasmo e esperança e um bocadinho de ansiedade, porque não? Porque todos nós gostaríamos de o ver pronto o mais depressa possível, nós sabemos que estes processos demoram sempre tempo, em cima do tempo da construção tivemos o processo da sua aprovação, que sabemos que demorou demasiado tempo, mas é muito bom, vamos focar nas boas notícias e nas boas sensações, é muito bom finalmente ver a obra no terreno acontecer e tenho a certeza que vai ser um edifício absolutamente notável. Um dos objetivos deste equipamento foi sempre misturar a atividade económica com a abertura à comunidade local, não só no seu programa, e o seu programa tem valências culturais, mas também sociais, de relação com outro sítio social da freguesia de Campanhão, e teve esta felicidade de termos uma equipa de arquitetos que nos veio propor a abertura, a criação no fundo de uma nova praça, aberta à rua de São Roque, e no futuro, quando o desenvolvimento dos terrenos da antiga estação de recolha de São Roque forem urbanizados de acordo com os estudos que a Câmara Municipal está a elaborar, essa praça vai ter continuidade numa grande zona verde, portanto, foi sempre o nosso objetivo neste edifício, foi criar um pequeno trecho de cidade ligado àquilo que o rodeia, ligado ao metro do Porto, lá em cima, ao pé do Estado do Dragão, ligado à Praça da Corugeira, através desta fachada sul do Matadouro, portanto, é uma daquelas circunstâncias em que o projeto de arquitetura está completamente alinhado com a intenção política que levou ao lançamento deste projeto.